Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calvínia. Hoje estou aqui no bairro da Liberdade. Vai rolar um tour super especial. Estou em busca de coisas diferentes para comer, para casa, para tudo. E você vem comigo nesse tour. Roda a vinheta e vamos! E na primeira parada eu tive que comprar esse chiclete, que é muito infância. Olha só, R$1. Aqui tem em qualquer cafezinho. E agora aqui a gente vai andando rumo à primeira parada. A gente vai naquele mercado ali chamado Marukai. Salgadinho. Gente, o que é isso? Essa é japa-japa, olha. Que sabor de gengibre. Você pode levar um desses, amiga. O que é isso? Olha. Vem, gente. Ai, tem aqui. O que é isso? É doce ou salgado? Salgado. Nossa, de wasabi. Vamos levar um desses. Salgadinho de ervilha, sabor raiz forte. Umanya sopina só... Só ganha uma boa. Música Gente, eu tô com uma cesta de coisa Que assim, não faço ideia o que é A Sam foi escolhendo aqui E estamos colocando Vou experimentar e vou mostrar tudo pra vocês O que é depois, mas olha Esse aqui, não sei o que é, mas achei bonitinho Gente, agora, olha Isso é um chá? É um chá do que? Vamos experimentar, hein Tem bubbles, olha Bubble tea Mas não tô achando a bubble Mas vai com o volta Foi, subiu o que eu vi Eu não achei a bubble, gente Mas o que que sugou aí? Mas ela estoura? Estoura Ah, eu pensei que eu ia sentir a bubble Mas é bom, gostei Então, uma copa Sem açúcar Takoyaki é um bolinho Rechado de, originalmente, de polvo Que eles chamam tako E esse a gente pediu Takoa polvo, no japonês É Yaki é o que? Yaki é qualquer coisa grelhada E aí você pediu misto, né? Isso, de camarão e polvo Aí em cima Tem um molho Que é um molho meio agridoce E ele tem nori Que é alga seca E tem um peixinho Aqui não dá pra ver Mas dá pra ver que tá mexendo Isso daqui Isso é um peixe seco E aí o que acontece É que quando ele tem contato Com coisa quente Ele fica mexendo É porque tem pouco Mas ele fica mexendo Gente, que loucura Não dá pra pegar É que ele é mais molinho Ah, Maria Luisa Sem noção Mas você não vai espetar O lugar tá super quente Acabou de sair Segura isso aí Olha por dentro É bem cremoso por dentro Hum, gostou? Bom O molhinho é muito bom Gostei Eu quero ver como é que eu vou comer Nossa, essa massa tá bem molhinha mesmo Provado? Hum Olha só Aqui é de camarão Esse Eu gostei muito E tem de polvo Tem polvo no meio Tem polvo Ah, é muito, muito bom Vale a pena Takoyaki Vira aqui experimentar Então, isso daqui é um tempurá de camarão Olha, é cheio de camarão Meio diferentão o formato Mas ele é tipo em disco, é Tá quente? Tá fresquinho? Aí tem verdura A massa com verduras e camarão Hum Sete reais Bem gordinha O outro eu achei melhor Mas esse é bom E depois das comidas As barraquinhas que a gente comeu na feira Claro que tem sempre espaço para almoço Esse restaurante aqui é super legal Porque ele é por quilo Então tem um bico enorme de comida japonesa Então dá para pegar à vontade Bom E agora vou Bom, gente, o passeio termina com uma baita de uma chuva Sorte que deu tempo De passearmos De a gente comer De aproveitar Espero que vocês tenham gostado muito Desse tour Aqui pela liberdade E aguardem que em breve vou postar tudo que eu comprei Beijo e até a próxima